Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, de seguinte, nós estamos de volta com GTA San Andreas depois de tanto tempo né cara, desculpa aí até, pela demora, mas é porque eu estou sem tempo pra gravar, é, até outras séries né, que é mais, que eu dou mais prioridade, e essa sandra também está de muito difícil de gravar né capitão, é, pegar uma carona aqui, ah mano, não acredito que minha cara, nossa, não acredito que minha área está sendo atacada logo agora no começo do vídeo mano, eu estou nem acreditando, não queria te dar um soco não cara, mas, mano, eu queria te, eu emprestado esse carro aqui, é, mas desculpa aí né, é, eu estava sem tempo até pra gravar, é sério que eu dou uma prioridade, Você sabe o que eu fiz, então, está com mais dificuldade né, então, Bora lá então, cara, continua aqui, esse é o penúltimo vídeo, se pá, do modo história, ah, que maluco foi longe, não morreu, hein, impressionante, Vamos ver aqui, ó, maluco está no carro ainda comigo, vamos arragar o aço nesse vagabundo, Vai vir por aqui mesmo? Chega aí, ô, vai ficar aí dentro, cara, vai ajudar não? Legal, ah, tu vai dirigir o carro, deixa eu arragar o aço nesse vagabundo aqui então, Pega um 20 e 12 aqui, ó, Pô, vejo ele matar pra me ajudar, mas é um vacilo mesmo, hein, cara, não entropela não, mano, a gente é, a gente é, a gente é sangue bom, cara, é feio fazer isso, tá no meio do beco aqui, hein, cara, ih, que confusão, Bom, vamos lá pra missão, a gente vai arrecer da cara de novo, cara, que já tá, ô, saudade de fazer missão, de verdade, entendeu? Ó o bala, carro do bala, Majestic, bora lá então pro CJ no mapa ali, ó, deve ser aquela missão aqui, Grove Street fica loucona, tá ligado? E não vou fazer só essa não, cara, a gente vai fazer mais três missões aí, o que der pra fazer, que esse aqui já tá terminando, então, Eu vou fazer algumas missões aí, beleza? Vai lá então, beleza, aqui estamos, Bora lá, mano, missão do GTA, faz um tempinho, hein, do mútuo! Ei, be quieto, be quieto, come on, you bunch of wankers, this is unbearable! Shut up! They brought it on themself! That bastard cost me my farm, and he hogged the block. Fellow officer Ralph Pendleberry, who had threatened to turn state's evidence, and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try five years! Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez, and officer Pulaski himself, believed to be on the run. Oh, wait, they're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. Despite the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit! You see, you can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Aw, man, ain't no justice. It's just us. I know! I've been arrested numerous times for totally natural behavior! Los Santos will burn straight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Hose. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We're all being used. You see, man? It's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we're gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. They're so crazy now. I'm out of there. They came to wipe your eyes so well. Where are you still running out? Come on. You don't think you got full on Del Boyzio. Hey! I found out props for this�ne �ezet. com o Switch no carro, ela não Samuza, e pena que eu não posso deixar rolar, mas é que ela dói esse Curb, hoje foi um bom dia, pra quem não sabe. Mano, eu não sei, é só o jeito que a gente está arrumada, eu acho. Mano, isso é f******, nós devemos levar esse diabo de nós mesmos. E nós vamos, Sweet. É isso aí, mano, chegando lá eu volto. Então, quem é o que é o crito estranho? O que? Oh, Macker, ele tem um pequeno problema que ele não pode controlar. Que tipo de problema? Ele não pode parar, sabe, de se dar um pouco. O que, você quer que ele consiga o professor Haas Jerkoff? Sim, regularmente. Espeque o monque? Sim. Pegue o bóbulo e dê-la. Perce o bóbulo? Certo, mano. É muito natural. Nossa louca. Um acidente de moto aqui! Ih não, acidente nada. Eu esqueci que a Luciano está louco, né? Nossa que legal! Olha esse lugar, ainda as senhoras-lhe-farce robbing c****. Eu acho que seria melhor ficar em casa e assistir nosso canal de compra. Sim, vá fora e dê-la-se um barulho. Caramba, cara. É verdade. Tempenny é responsável por tudo isso. Como se o ghetto não fosse suficiente. Vem amanhã, a maioria dos Simpsons vai ter uma nova TV. Olhe para eles, como 8 crianças e porra. Estão apenas tirando os seus quilômetros. Nada bom vai vir a nós. Chegamos aqui para o Street. Botar a ordem nessa... Ficou! Coloque o seu chão! Mano, os ghettos se tiram aparte. Eu vou pegar alguns homens e pegar o chão de chão. Se você quiser alguma coisa, dê-me uma chamada. Eu vou ver a cidade e ver o que eu posso ver. Cuidado por lá, CJ. Ah tá, sim. Primeira parte, né? Ok. Fita longa aqui. E aqui 1500. Vamos dar... Continuidade aqui, né? Os criminosos. Agora sim, velho. Agora sim. Emoções. Sim, então faça o lugar de solucionado. Ninguém vai arruinar o chão. Entendeu-me? Ninguém! Ok, CJ. O que? Nós quase temos o chão sob controle, cara. CJ, isso é uma coisa séria, cara. Ei, mano, eu sei, mano. Eu já passei muito por essa família desde você, então eu sei. O que? Para você mesmo? Não para a família? Não para a família. Não se fico confiante, cara. Mano, quando você vai me dar uma breaka? Quando você parar de agir como você é o homem. Você sempre está fazendo o que você já fez, eu vou te dizer o que eu já fiz. Quando a gente não tinha shoes, eu não tinha dinheiro. Quando a gente 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 não tinha dinheiro. Quando você estava em Liberty City, pensando em seu próprio negócio? Por cinco anos, vamos lá, mano. Agora você está fazendo o que você quer fazer, cara. Ninguém, por favor. Não é verdade, cara. Cara! 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 Cora! Eu sei, mas eu tenho um monte de coisa acontecendo aqui na minha própria cidade, cara. E eu fiz meu irmão uma promessa. Tudo que seu irmão quer que você faça é pagar o seu dinheiro, CJ. Tudo bem, eu ouço você. Eu tenho a sua volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o Vario está voltando! Ok, então qual é o plano? Vamos lá então. Vamos encontrar três de meus veteranos na Estação Unida. Três. É tudo? Ok, eu vou pegar um monte de garotos de família que vêm também. Vamos pegar dois membros aqui da família. Vamos lá, frequs! Estão muito tranquilo aí nessa bagunça toda, né cara? Agora vamos pegar um carro que vai ser complicado. É verdade, cara. Olha as ruas, hein? Sim, melhoramos nos acompanhamos, cara. Nós não queremos ficar acertados na jornada de bolas enquanto essa coisa vai descer. Eu peguei uma televisão, caramba. Mano, o Tenpenny trouxe o Central para seus dedos. Vai ser difícil pegar um carro, né cara? Vai até uma bagunça danada. Será que esse carro aqui é quatro portas? Ei, enquanto estamos aqui, eu... Eu tenho uma pergunta para você. Olha isso aqui mesmo. Sim, o que? Espera. Os caras fazem merda. Estou aí. Vamos, cara. Nós somos irmãos, você e eu. Você pode me perguntar alguma coisa. Ok, aqui vai. Eu quero perguntar o Kendall a pergunta. O que é o problema? Calle ou não. Aqui, use a minha telefona. Não, Holmes. A pergunta. O que? Oh, p***. O que você quer dizer? Passe a pergunta? Bem, eu estou bem com isso. Você sabe, eu aprecio que você perguntar a minha provisão. Mas... Não, eu sei que você é legal, Holmes. Mas é lindo, cara. Ele é o problema. Você falar com ele? Com certeza, Cesar. Eu falo com ela. Obrigado, CJ. Isso significa muito para mim, Holmes. Está subindo o carro. O louco parece os vagos, só que... Um bagulho azul ao invés de ir amarelo. Esses vagos, cara? Eu vou cortar esses cacos. Raspa-os até o hueso. Ei, carnales. O que está acontecendo, Holmes? Cesar. E você deve ser CJ. Cesar diz que você é legal. Então, nós é legal, Holmes. Vai na verdade, vós. Temos que trabalhar nosso caminho por esse cidade para entrar na minha casa. Se precisar cuidar dos vagos, pendejos, não vai ter uma chance. Esperem a frente de um dos seus amigos. Até a morte. Até a morte. É. Vamos esconder aqui. Vamos, rápido, vai, vai. Abertura Teste de Marcos, assolos Abertura Abertura Toma então. Sus. Atrás. Tem a gente aqui também? Ué, que quadrada é esse aí no mapa aí? É o César? Pode crer. A gente não precisa pegar eles aqui por trás aqui, cara. Vamos ver. Ai, a gente não se moveram não. Todos de boa. Por enquanto, de boa. Agora eu vou cortar por aqui. Já estão botando na cara aqui, né? Eu não quero mexer nessa missão, não. Largando o aço aí. Um maluco de caçando lá, viu? Largando o aço. Aqui também? Não. Aqui na diagonal. Você está com mim? Não. 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 Colo. Segue junto. Segue junto. O que vieram nos Bones, DJ? Você quer uma explosão? Sai! Fique-se chão! Quase um tiro, velho. César viajando ali, cara de paraíso. Toma. Pronto, nada. Tem mais um aqui. Boa. Vou pegar a arma dos caras aqui. Tec 9, quero não. Ei, aqui. Vamos, fique perto. O que está fazendo aí, meu irmão? Caraca. O que está armado mesmo, hein? Agora vamos para o Vipers. Aqui é onde fica difícil. Deve dizer que temos uma pequena surpresa de pássaros. É, sony? É um lançador de rocket. Mano, nós vamos trazer o Guarda Nacional lá embaixo. Eu vou guardar você, CJ. A toda cidade é uma zona de guerra. Vamos lá, eu vou pegar minha roupa. Um, dois, três, três. Amor de motor. Um, dois, três. Foi o HESER. E o HESER. O HESER. Muitas saírem a empresa. Por favor. É um caos para vair. Caramba, Hazer! Ele está bem ruim! Cesar, veja! Mais vagas! Eles estão vindo pela paredes! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com isso! Vamos acabar com essa paredes! Encontre uma nova casa, rapazes! Vagos nesta paredes! Caramba, Aztecas! Caramba! Caramba, uma coisa protegida ali! Ah! Boa! Boa time! Ok, isso é o último deles! Como é o Hazer? Nós precisamos ir para um hospital! Ei, eu vou pegar! CJ, você fez mais do que o suficiente, Holmes! Você deve voltar para a paredes! Ok, S.A. Eu vejo você depois de tudo isso, ok? Obrigado, CJ! Boa sorte, meu amigo! Vocês estão liberados! Tchau! Bom, galera! Então, acho que é mais ou menos isso aí! Vamos atender o celular aqui para ver! Tchau! 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 A resposta boa coisa.... A cidade é grande, mas não é tão grande! Algo CPAs sabe de onde os "... fumos hordos....". Mas ao longo daqueles compareçam nas ruas... Nó mês... mas o dinheiro vai ter mais do que o meu pet." O que você tem em fundo? Nós temos acal�e essas bolas e 11 por... Saber a곳idade que o отem como tiver! Se é o único modo estou saindo... Eu vou ver o que eu posso א� home por dentro de uma rua! Grande do amor, mano! Muito do amor, mano! E eu acho que já é a última missão, hein cara? Bom... Eu estou procurando um foda-se como você. Carlos Sweet. Ei, o que é? Você achou smoke? Depois de derrubar essas balas, o Vargo começou a falar. Nós temos ele agora. Ele está escondendo em Los Flores ou Islos Santos. Tente o sábado, CJ. Ok, eu vou te pegar e então vamos lá. Agora é certo. É a última missão, galera. Então é isso. Até o próximo vídeo, mano. Eu estou até meio assim, né? Porque... Mano, é a última, né, cara? É a última. Depois de quase dois anos de ter começado essa série que já tinha Sandras. Eu vou terminar como prometido, galera. Então tá aí, mano. Episódio 43 vai ser o último, beleza? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado, mano. Fortes emoções que tivemos aqui nessas missões. E... Até o próximo vídeo. Vai ser o último da série, mano. E eu espero que vocês curtam muito. Eu vou até separar um tempo para gravar isso aqui. Porque eu vou ter que fazer uma super produção, né? O episódio vai ser longo também. Eu vou precisar de tempo para renderizar. Então é isso. Valeu, falou. E... Aguardo vocês no último episódio. Com esse carro daqui em Los Santos, mano. Deideira, hein? Então é isso. Sai. Valeu, galera. Fui. Até a próxima, mano. E aí, velho. É uma manitação, velho. Vai ir! A gente não sabe que a gente tem uma polícia, mano. Quem é que é que a gente tá chegando aqui? Um, velho. Um, velho. Querail! 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 Obrigado.